Missão Falcon, a exploração. É o velho das missões de peixinhos michurebas. Vamos iniciar aqui pegando essas piabinhas desse rio. O único bonzinho é o beijo da boca pequena. O lago Falcon fica aqui na beiradinha do mar. A gente entra nele a partir do nível 14. Você pode observar os peixinhos lepomes aurites, michurebas rupestres, aquele peca-sol e alguns peixinhos aqui. As velhas iscas, lavas, bolas de massa, semolina, lava de mosquito, marshmallow. Comprar licença baratinha por R$ 2.000 e a viagem custa R$ 4.900. Sem mais enrola, a gente faz um vídeo ligeiro para a pessoa já saber onde é que vai, para não ficar enrolando muito. E o local a gente vai iniciar nesse local aqui. Ganhando dinheirinho para poder iniciar. Todo mapa que você entra pela primeira vez, você ganha uma micharia de dinheiro. Vamos pescar um peixe aqui nessa batedeira primeiro. Colocando aqui o suporte de vara. Vamos jogar umas minhocas aqui. Próximo aqui. Nosso material, nosso armamento aqui é muito pesado para esse lago, né? Batendo aqui uma colher. Essa colher é apropriada para o outro lago, um lago loitmoso, né? Muito pesado. Já bateu aqui um peixinho, tentou supitar ali com muita força, né? É um peixinho bom. Olha isso. Primeiro peixe da missão, o béis da boca pequena. Vamos trocar esses anzol, botar o anzolzinho número 1, porque eu estava observando que são anzol muito pesado para cá. Anzolzinho número 1 para pegar esses peixinhos michurebas. Vamos voltar aqui para o primeiro local, onde tem aquele pau caído. Gente, esses peixinhos costumam ficar próximo desses pau podre aqui, ó. Que estão caídos dentro da água ali. Vamos botar a boia sempre na altura de 60 centímetros, né? Vamos jogar ali as larvinhas de mosquito. Costuma pegar bem esses peixinhos pequenos. A gente vai jogar dos dois lados. Mais próximo ali daquela madeira caída dentro da água. E vamos bater a nossa varinha de isca artificial, né? Nossa vara aqui não é ideal. Ela é uma vara para 6 quilos. Nós temos que vir com a vara mais leve, uma vara para 3 quilos. Essa vara aqui não tem muito sucesso. O peixe conhece o material pesado. Às vezes você pensa, mas está ruim de peixe. Se você está com material um anzolzão grande, uma isca grande, o peixe é pequenininho e não vai pegar. Aí eu te falo a verdade. Aqui não é lugar de truta grande não. Aqui é truta pequenininho, viu? Olha só. Puxou ali. Mais um peixinho nos vermes californianos. A gente vai ver o que é. É mais um verde da boca pequena. Vamos tirar esses vermes californianos. Vamos botar uma isca melhor, né? Vamos colocar aí umas larvas, né? Olha, ele está malinando ali na boia, né? Peixinho malinando. Não tem muita força não. Vamos ver o que é. Deve ser algum da missão. Muito bem. É um leponis auris. Peixinho da missão. Mais um peixinho da missão, viu gente? Mas é bonitinho, hein? Mas é bonitinho esse peixe. É um peixinho bonitinho. Parece um carazinho, um cará, né? Vamos jogar ali um anzol com a bolinha de massa agora. A gente vai cumprir essa missão ligeirão, viu gente? Que próximo dessas madeiras. Você pode dar um joinha aí no vídeo. É muito fácil de pegar e de fazer cumprir essa missão. Você pode observar que não dá muito trabalho. Às vezes espera. Você tem que esperar um pouquinho, né? É só jogar um anzol dentro da água e puxar o peixe, não. Senão não é pescar, né? Vamos continuar com essa vara robusta aqui. Olha, mas malinou ali de novo. Peixinho já pegou aqui na bolinha de massa. Foi até rápido, viu? É outro, né? Não, é uma perca do sol, né? Uma perca sol. Mais um peixinho. Mais é bonitinho. Parece o primeiro, né? Mas é mais gordinho esse peixe. Um peixinho mais gordo. Muito pouco dinheirinho. Muito pouco XP. Mas a missão é que importa, né? Vamos ver aqui. Qual é o próximo peixe que está faltando? É o Ambropolitis rupestris, né? Ambropolitis rupestris. É um peixinho que vai precisar de uma isca mais característica. Uma sanguessugazinha, viu gente? A gente bota uma sanguessuga para ele. Será que ele necessita dela? É um peixe mais bonito, né? Parece que é maiorzinho pelo desenho. A gente vai botar também um... Tirar essa isca também e botar um sanguessuga, né? Vamos facilitar para ele, né? Duas varas com sanguessuga ali, ele vai se aproximar mais rápido. Vamos continuar puxando aqui. Às vezes puxa um béis, outro béis da boca pequena com o senzol. Olha, mas amalinou ali na vara. Não vai dar para puxar béis, não. Vamos puxar ali, deve ser ele. Pois é, gente. Vocês estão acompanhando meus vídeos aí. Estão vendo que as missões você vai cumprindo de acordo com que você vai subindo de nível. Não é bom você subir. Olha aí, tá aí. Missão cumprida. Subir de nível até o nível 80 e depois vim cumprir a missão. Dá um trabalho, gente. Vamos cumprir logo tudo. Olha aí. Ambrólios rupestres. Aí vocês dão um like, se inscreva. Sacos de ovos que a gente ganhou, né? Para poder cumprir as outras missões. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.